Mãe da noite, a noite cai Eu sei que todo mundo queria a hora dessa era uma loira como eu, né? Uma social life, entendeu? Que vive na xicrezã Qualquer um que tem um colar desse tão, meu filho? Os cabelos desse aqui Ei! Todo mundo já tomou os remédios essa hora? Tão acordado atrás de fofoca? Safira tá aqui elétrica Mas eu quero ensinar vocês a fazer hoje uma comida diferente na madrugada, entendeu? Primeiro ingrediente Mais ou menos 2kg de sal grosso Vocês viram a receita de um chefe de cozinha? Olha o galo querendo se entrometer O galo não para, agora o tempo inteiro com a corecana Esse galo vai acabar indo pra panela Voltando Não tome os remédios agora Não tome de dia Que eu passei a tomar remédio de dia Eu fiquei lesa 2, 3 dias Vocês viram? Eu já estava até babando Misericórdia Esse galo está muito chato É, resumindo Você vai pegar o sal grosso Olha aqui Essas folhas Mas a pessoa estava fazendo com picanha Você vai pegar o sal grosso E vai, entendeu? Pegar essas folhas que eu estou de regime E vai temperar Assim, ó Filma, Gabriela O sal grosso Assim, ó Sal grosso O cara estava fazendo uma picanha 1kg de picanha com 3kg de sal grosso De certo? Porque era pra matar a companheira, né? Porque Não pode, né, Safira? Safira quer trabalhar em tudo Filma, Safira, Gabriel Safira precisa aparecer Porque ela também está querendo comer sal grosso Gente, como que uma pessoa Uma pessoa Vai temperar 1kg de picanha Com 3kg de sal grosso Pra matar o outro ser humano Pra ficar viúva Só pode Vai ser resumindo É... Mamadeira Mamadeira Vocês sabem o que tem aqui também da mamadeira? Para, Safira Sal grosso É sal grosso Você pode fazer muitas coisas também, entendeu? Tipo assim Você que está querendo beber água à noite Dizem que vaca come sal grosso É verdade, Gabriel? Sabe dessa história? Come ou não come? Olha O negócio é o seguinte Eu vi uma receita Nessa madrugada Que a picanha Ia junto com sal grosso O cara estava temperando Temperando 1kg de picanha Com 3kg de sal grosso Estava uma loucura E eu sei lá Acho que a pessoa morre de beber água Então não entre nessa loucura total Depois dizem que eu que sou doida Dizem que eu que sou louca Dizem que eu que... Sei lá o que Mas vocês viram, minha joia Como é que eu sou, sei lá Enfiando a chicle como eu Linda como eu É tão bom não tomar remédio de dia E até agora também não tomei Vou tomar daqui a pouco Mas estou me sentindo tão bem O meu astral está demais Alguém aceita um sal grosso? Junto com a mamadeira? Não deixe de se inscrever no meu canal Para receber as notificações E aí Não deixe de se inscrever no canal